Ressalto que entre os pilares da minha gestão, à frente do STJ, além da gestão participativa e da valorização, estão compromisso com a responsabilidade, com a legalidade, com a moralidade, com a sustentabilidade, com a transparência, mas sobretudo com respeito ao cidadão. Nós somos instrumentos do poder. O dono do poder é o cidadão. O Superior Tribunal de Justiça é cada vez mais próximo do cidadão. Desde que tomou posse como presidente da corte ao lado do ministro Jorge Mussi como vice, o ministro Humberto Martins assumiu esse compromisso. A gestão completou 100 dias e muito do que foi anunciado na posse já foi colocado em prática. Ainda no mês de agosto, um dia após assumir a presidência, foi assinado um termo de cooperação técnica com a Fundação Getúlio Vargas para o desenvolvimento de um plano estratégico de gestão do STJ até 2022, sem custo para o tribunal. O documento foi entregue em novembro. Nós elaboramos esse plano em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, utilizando os nossos melhores técnicos do Superior Tribunal de Justiça com os melhores técnicos da Fundação Getúlio Vargas, onde vamos atacar no melhor sentido a qualidade da inteligência artificial, uma gestão participativa, mas eficiente e produtiva. Dentro da proposta de uma gestão participativa, foi criado, com a aprovação do pleno, seis comitês consultivos temporários, formados pelos demais ministros e divididos por temas para auxiliar os trabalhos da presidência. Todos irão participar, orientar e vamos trabalhar com metas, com metas e organização em busca do Tribunal da Cidade, do Tribunal de Eficiência, viável e de grande qualidade. Além dos comitês, também foi criada uma comissão para analisar a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados no Tribunal. E no site do STJ, foi criada uma página especial com informações sobre a nova legislação, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E se ouvir os pares é fundamental, o que dizer do maior interessado nas decisões do STJ? O cidadão. O programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, abriu as portas da presidência para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do STJ. Algo inédito na corte. Como cidadã, é coisa rara, né? É raríssimo. Eu que vivo do lado do povo, que sou povo, é muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. Então, eu não tenho nem palavras, assim, de verdade. Dá vontade de ser brasileira de novo. Ouvir o cidadão. É isso que o STJ quer. E para ampliar essa comunicação, também foram firmadas duas importantes parcerias com outros órgãos. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia é integrar os sistemas das ouvidorias, para promover o intercâmbio das informações e aprimorar os serviços oferecidos. Uma gestão participativa é uma gestão integrada, humana. Nos últimos 100 dias, várias ações foram iniciadas com o objetivo de promover no STJ inclusão, igualdade de gênero e igualdade racial. Entre elas, o projeto Empatia, para estimular servidores a se envolverem em ações voltadas com pessoas com deficiência. E também a adesão do tribunal ao projeto HeForShe, ou Eles por Elas, criado pela ONU Mulheres, para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na corte. Um ano de desafios para o Brasil e para o mundo. Com a pandemia do novo coronavírus, foram necessárias adaptações para enfrentar a nova realidade. Audiências e julgamentos virtuais, trabalho remoto, limitações e cuidados redobrados para a retomada das atividades presenciais. Mesmo com todas as restrições, a produtividade da corte não caiu. Durante o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente anunciou que o STJ cumpriu, ainda em outubro, a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça. Que estabelece que os tribunais do país devem julgar números de processo maior do que a quantidade distribuída no ano corrente. Até outubro, no STJ foram distribuídos mais de 283 mil processos e julgados mais de 316 mil. Uma taxa de 111,77% de cumprimento da meta do CNJ. Também foi nos primeiros 100 dias da nova gestão que o Superior Tribunal de Justiça sofreu o pior ataque hacker já realizado contra uma instituição pública brasileira. Uma verdadeira força-tarefa foi criada para o restabelecimento das atividades da corte. Durante o período de 3 a 10 de novembro, as sessões de julgamento foram suspensas e o ministro-presidente ficou no plantão judiciário resolvendo as questões mais urgentes que chegavam à corte. O cidadão brasileiro pode contar com esforço e com a participação incondicional do Tribunal da Cidadania para a entrega de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e justa, que atenda aos anseios dos juridicionados e da sociedade. O STJ está alerta, vigilante e atuante, respondendo com brevidade todos os questionamentos dos juridicionados e da sociedade brasileira. Justiça de qualidade, efetiva, rápida e justa, torna-se, assim, garantia do Estado democrático de direito, de mãos dadas, magistratura e cidadania.